Tudo o que sou é manifesto a Ti Tudo o que faço, tudo o que penso A Tua graça me constrange, Senhor Estou julgado por Teu amor, Teu amor Minha sentença é viver em paz Prisioneiro do Teu amor Viverei todos os meus dias Amarrado com cordas de amor De amor De amor Tudo o que sou é manifesto a Ti Tudo o que faço, tudo o que penso A Tua graça me constrange, Senhor Estou julgado por Teu amor, Teu amor Minha sentença é viver em paz Prisioneiro do Teu amor Viverei todos os meus dias Amarrado com cordas de amor 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 Me entrego a Ti como eu sou Dependente do Teu amor Necessito do Teu fôlego de vida Por mim mesmo eu não sei o que fazer Por isso me entreguei a Você Senhor Aprisionado em Ti me torno livre Pra Te adorar Te adorar Aprisionado em Ti eu sou livre Pra Te adorar Te adorar Aprisionado em Ti me torno livre Pra Te adorar Te adorar Aprisionado em Ti eu sou livre Aprisionado em Ti eu sou livre Pra Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu sou livre Para Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar